Tive um convite para vir aqui para Pedro Leopoldo, para a Roussin, e assim eu fiz, e fiquei na Roussin até 1994. Quando eu era tomador de serviço, às vezes eu sentia falta de um determinado comprometimento daquele processo chamado a qualquer hora, a qualquer dia. Dentro da indústria, eu precisava de um atendimento, de um prestador de serviço. E se fosse, por exemplo, num horário não muito convencional, na madrugada, fim de semana, eu tinha muita dificuldade às vezes. A gente não conseguia isso. A MGS foi fundada pelo meu pai, Marcos Geraldo Santos, em 15 de fevereiro de 1995. Ele teve uma oportunidade de continuar trabalhando para hoje Roussin, na época Cimentos e Minas, como um terceirizado. E nesse processo ele fundou a empresa para prestar serviços e depois expandiu para outras fábricas de cimento e cal, inicialmente aqui na região de Pedro Leopoldo. E como o Marcos, em alguns momentos, ficava ausente, eu que tinha que estar atendendo os telefones, eu tinha que estar fazendo a programação, emitindo uma nota fiscal, fazendo serviços bancários. O propósito da MGS hoje é transformar a vida das pessoas e trazer soluções para o mercado com seus colaboradores. Olha, eu tive muitos desafios. Eu não tinha experiência com as atividades dele. Porque quando você fala que está saindo de um processo de CLT, onde você tem salário, você tem férias, você tem DSTC, isso tudo acaba. Então, a coisa muda totalmente. E de uma certa forma, a família também é afetada por isso. Foram dez anos ou mais sem sair num final de semana com a família, para onde quer que seja. É uma área com especificidades muito grandes. Não tinha profissionais no mercado, pronta. Quando ocorreu a crise imobiliária americana, afetou o mundo como um todo e acabou afetando também o processo e o setor industrial no Brasil. 15 de setembro de 2008. O inimaginável se tornou realidade. Lehman Brothers, o quarto maior banco de investimentos dos Estados Unidos, declarou falência. Isso significou o começo de uma das piores crises econômicas da história da humanidade. Então, a gente tinha uma crise global acontecendo e uma saída muito grande de pessoas da empresa. Quanto foi a grata satisfação que eu tive. A minha esposa e ele e a Emily, mais os funcionários, que para mim é nosso maior patrimônio, tocaram essa empresa. Porque por 90 dias eu fiquei totalmente fora dela. E ela continuou e melhorou. Olha, eu acho que a maior conquista que nós tivemos foi conseguir nos adaptarmos a um mundo diferente. A empresa nasceu para fornecer serviços para o setor de manutenção industrial. E por que nos adaptarmos tanto e sermos uma empresa mista de serviços e produtos? Mas, para mim, essa foi a grande virada. Quando a gente conseguiu conquistar um conceito de que não era ruim sermos uma empresa mista. De trabalharmos tanto com serviços quanto com produtos. Ali nós viramos uma empresa de solução. A empresa hoje oferece serviços especializados na área de manutenção industrial. Que vão desde alinhamento a laser, análise de vibrações mecânicas, alinhamentos geométricos de máquinas, de chassis de máquinas, prestação de serviços também de identificação de problemas elétricos em motores e circuitos elétricos. Nós fazemos também análises termográficas em sistemas e motores elétricos, painéis elétricos. Na parte de produtos, são analisadores de vibrações mecânicas, alinhadores a laser, sensores de vários tipos da linha CTC, lubrificadores automáticos da EasyLube, contadores de partículas como o GIL. A maior conquista que eu tive foi a profissional que eu me tornei. Eu cheguei aqui crua, completamente crua. Eu entrei como estagiária, tinha trabalhado só em comércio até então. E eu não tinha muito essa visão do mundo corporativo. Eu não sabia me portar, eu não sabia fazer uma reunião, eu não sabia me comunicar. Eu tinha bastante dificuldade de comunicação. E hoje eu já me sinto plenamente capaz. Hoje eu consigo proporcionar para minhas filhas boa educação, boa qualidade de vida. Viagens internacionais que, assim, nunca imaginei fazer. Tudo começou pela MGS, então a minha primeira viagem internacional, ela nasceu aqui a trabalho. Me inspirou a viajar com a família também, então isso foi uma estrutura que nasceu dentro da MGS. Em termos de conquistas, são várias. Viajei para outros países e consegui, inclusive, fazer um intercâmbio. Isso me toca porque eu tive muitas conquistas. Tudo fruto do meu trabalho aqui na MGS. Então, depois que eu comecei a trabalhar na Proof Technique MGS, eu consegui realmente me estabilizar. Fui fazer a faculdade, depois que eu entrei aqui, concluí minha faculdade. Depois que eu concluí minha faculdade, eu comprei meu apartamento. Se eu não tivesse a MGS na minha vida, eu acredito que eu não teria realizado isso tudo. A MGS, ela pode transformar o mundo num lugar melhor a partir do momento que ela impacta positivamente, primeiro, a vida das pessoas que aqui trabalham. Impactando positivamente essas pessoas, a gente entra num ciclo que elas estão impactando, fora do universo da empresa, a vida de outras pessoas e também dos nossos clientes.